Quem tu pensa que é pra roubar minha filha de mim? Do que que tu tá falando? Eu já entendi o teu joguinho. Fica se fazendo de amiga, enchendo a cabeça da Mirella com tuas historinhas. Mas o que tu quer mesmo é tomar ela pra ti e esfregar isso na minha cara. Heloísa, a Mirella é tua filha, nunca vai deixar de ser. Tu sempre quis ser melhor que eu em tudo, né? Inclusive como mãe também, pelo visto. E agora quer provar pra mim o quanto eu sempre tive errada e o quanto tu sempre teve razão em tudo. Por favor, Heloísa, tente se acalmar. O que tu tá falando não faz o menor sentido, Heloísa. É pra Mirella? Sim, eu comprei isso aí quando fui no... Ah, off damn it! Uma bíblia. Vem se ver que tu não conhece a Mirella em nada. Acha mesmo que ela vai gostar desse presente? Ela gosta das maquiagens e das roupas de grife que eu dou pra ela. Heloísa, a tua filha, ela não é só uma fã de moda e beleza. Ela é uma garota que ama a verdade, que quer descobrir o que realmente é certo. Já que tu conhece tanto ela, então me diz. Qual a loja favorita dela? Que marcas que ela gosta? Onde ela quer passar as férias? Quais países eu já levei a menina pra viajar? Me conta. Realmente, eu não sei nada sobre isso em relação a ela. Mas eu conheço os conflitos pessoais da minha neta. E quer ser a salvadora da pátria. Não é? Dizendo exatamente tudo o que ela precisa fazer pra acertar na vida. Tu fez isso o tempo todo comigo, na juventude. E agora quer fazer a mesma coisa com a minha filha? Posso saber que mal há nisso? Porque eu quis te ajudar. E agora eu quero ajudar a Mirella. Tu quer controlar. Tu quer fazer todo mundo se encaixar nesse teu mundinho aí que tu disse? É perfeito. Eu levei anos pra sair do teu cabresto. Eu não vou deixar a Mirella cair nele. Sempre que estou bem, Heloísa. Eu nunca me impus. Eu só te mostrei o caminho. A escolha sempre foi tua e com a Mirella não tá sendo diferente. Eu não sei como tu tem falado ou como a tem manipulado. Porque a Mirella que eu conheço, ela nunca teria ido pra praia ou feito um piquenique com alguém que não fosse amiga dela. Confessa pra mim que tu tá se fazendo de vítima e por pena ela tá indo te dar atenção e tá falando o que mais também. Com certeza é mal de mim, né? Luísa, é melhor deixarmos essa conversa pra quando tu tiver mais calma. Não, não tem mais conversa sobre isso ou sobre qualquer outra coisa. Porque hoje mesmo eu quero que tu saia daqui de perto de mim e de toda a minha família. Do que que tu tá falando? Arruma tuas coisas e volta pra Gramado. De onde nunca deveria ter saído.